. Mini documentário amador sobre a inclusão social de pessoas com deficiência no meio cosplay e moda haréajuku Lolita . A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Marcel Alain, mais conhecidamente como Chechel E neste momento eu venho aqui neste vídeo anunciar a vocês O meu mini documentário sobre a inclusão de pessoas com deficiência no meio cosplay Barra Moda Lolita Do qual eu tive a ideia de fazer este documentário no início deste ano Quer dizer, ou melhor, no meio deste ano de 2019 E essa ideia ainda vai se estender até ele ser lançado por meados de 2020 Como vocês sabem pessoal, hoje eu estou com o meu cosplay velho de guerra meu Que já estou com ele há quase dois anos, que é o cosplay do Sonic Que é o meu primeiro cosplay da minha vida Eu comecei a fazer em fevereiro de 2018 Mas já estava sendo confeccionado pela Andinha Cosmaker em 2017 Ainda no final de 2017 Quando eu comecei a trabalhar Enfim, neste momento Venho avisar a vocês Que infelizmente O meio cosplay e o meio da Moda Lolita Infelizmente está sendo muito exclusivo Está tendo muita exclusão social Principalmente com as pessoas com deficiência E eu estou fazendo este documentário para todos vocês Para mostrar que ainda existe sim A inclusão social nesse meio A inclusão social Porque a inclusão social Ela tem que ser exercida em todos os meios Em todos os hobbies E também Eu estou gravando com um monte de pessoas Do meio cosplay Que hoje conheço em muitas outras áreas E tudo mais É claro que vai ter algumas pessoas Que não vai poder gravar Por timidez Porque ainda não está acostumado A gravar vídeo depoimentos em câmeras E algo do tipo E também tem pessoas que não querem Se expor publicamente em vídeo Por vergonha E essa parte Essa parte Eu vou entender Desculpem pela minha dificuldade de dicção É porque eu não estou acostumado A gravar em vídeos Mas eu estou fazendo isso Para um bem necessário E eu sei E outra Eu sou pessoa com transtorno de espectro autismo E eu não sou o único cosplayer com autismo Eu sei Eu vou citar o Renato Dancardi Que ele também é Mas eu sei que tem Outras pessoas com deficiência nesse meio Cosplay Por parte Por parte Quem é enfermo Na parte de epilepsia É Exofrenia É muito difícil de falar essa palavra Esquizofrenia E com as outras pessoas Que tem deficiência física Mental Intelectual E outras Portanto pessoal Eu conto com cada um de vocês A maior paciência do mundo Para ver esse documentário Ah e antes que me pergunte Antes que me pergunte Sim Eu sou pessoa com deficiência De transtorno de espectro autismo Mas também eu conquistei Muita coisa com meu trabalho E esforço Como eu já tinha citado Até o presente momento Que eu adquiri Consoles de videogame E outra Eu estou gravando aqui sozinho Estou gravando aqui sozinho em casa Aqui Para ter mais tranquilidade Para gravar para vocês Mas eu peço também Que vocês Não excluem Essas pessoas com deficiência Quando elas estiverem entrando no meio cosplay Porque veja bem A exclusão social Ela é muito ruim A exclusão social Ela é Ela é Ela é ruim em todos os aspectos Se igual Principalmente quando Quando você for Fazer um hobby Que a pessoa tanto gosta Eu sei que tem pessoas Com deficiência Que gosta de animes Gosta de games Gosta de quadrinhos Gosta de andar de ônibus Que no caso é o meu caso E tudo mais Então pessoal E também Isso se aplica também A moda lolita Porque a moda lolita Também tem que ter pessoas Com deficiência Nesse meio Porque a moda lolita E a moda cosplay E o hobby de cosplay Não tem que E andam lado a lado Andam lado a lado Quase não tem muita diferença Porque nos animes Que eu coletei esse ano E os que eu estou coletando Mais lá pra frente Até o presente ano Até depois do momento Que eu estou gravando esse vídeo Por isso pessoal Eu peço vocês Um máximo de apoio possível Eu vou estar divulgando Esse mini documentário No youtube Mas também vou estar gravando Em dvd Pra disponibilizar Pra palestras De eventos E ainda mais eventos de anime Pra conscientizar As pessoas A não Deixarem De fazer cosplay E se embarcarem No meio cosplay Pra Pra fazer O que gosta Sem vergonha E medo De ter a exclusão social Porque a exclusão social Eu a enfrento Todos os dias Independente De ser cosplay Ou não Sim Eu ainda Vivencio A exclusão social No meio cosplay Mas Eu tenho que ser humilde De lidar Eu tenho que ser Bem humilde Em falar Ó Eu sou uma pessoa Muito humilde Eu vim de baixo Não Nasci em berço de ouro Eu conquistei as coisas Com trabalho Eu conquistei Mesmo com as minhas dificuldades Eu conquistei Tudo que eu Que eu desejei E eu agradeço Muito a Deus Por isso Sim Eu sou discípulo De Jesus Cristo Fui batizado Na primeira igreja Batista de Curvelo E até o presente momento Que eu estou gravando Esse vídeo Estou congregando Na igreja Batista Serra Verde Ao verem esse vídeo Eu não sei se eu vou Estar fazendo Eu não sei se eu vou Estar em outra Igreja Batista Ou da Mesma fé em ordem Porque infelizmente Tudo na minha vida Passa por mudanças Mas eu peço A vocês Gentilmente Que estão vendo Esse vídeo Em especial Aqueles que são Pessoas com deficiência Se vocês forem Se vocês desejarem A fazer cosplay Não tenham vergonha Podem fazer Façam aquilo que vocês gostem E se vocês são pessoas com deficiência E que já são cosplayers Não para não Não para não Sabe por que? Porque fazer cosplay É algo tão bonito É algo Tão negócio Tão prazeroso Tão divertido Prazeroso Assim No sentido No sentido assim Decente Não vai pensar besteira não Estou sendo sincero Enfim Espero que vocês assistam Esse mini documentário Que eu estou mandando Para vocês E tudo mais Que esse documentário Possa incentivar Muitas pessoas A fazer Um cosplay Fazer a pessoa com deficiência Fazer cosplay Fazer a moda lolita Sem precisar se preocupar Com a rejeição Ah E eu mandei Eu perguntei Para as pessoas Que eu abordei Que estão na área Cosplay Barra moda lolita O que que elas acham Das pessoas O que que elas acham Da inclusão De pessoas com deficiência No meio cosplay Barra moda lolita E qual a importância Da mesma Para as suas vidas E isso É muito importante Assistam Esse vídeo Porque Se vocês Assistirem Esse vídeo Vocês vão ver Que Eu sei que tem pessoas E eu sei que vai ter pessoas Que vão julgar Existe vão E sei que vão ter pessoas Que vão É Falar mal Desse vídeo E tudo mais Mas eu vou ser bem sincero Eu não estou nem aí Não estou nem aí Estou fazendo esse vídeo Porque eu gosto Estou fazendo esse vídeo Porque Que é um bem necessário Eu estou superando Essa minha dificuldade Para um bem necessário E esse bem necessário Que eu estou lidando É para as pessoas Que realmente Importam com essa Se importam com as pessoas Que são diferentes Ainda mais Nós Como pessoas com deficiência Que ultimamente Nós somos julgados Nós somos julgados E muito mal julgados Todos os dias Independente de ser no cosplay Ou não A lei não reconhece As pessoas Nos descartam As pessoas lá fora Nos descartam Até a própria família Nos descartam Eu não sei se No meu caso Não está sendo assim Não está sendo muito assim Mas eu sei Que em outras famílias Estão sendo assim Por isso que eu peço Que em nome do Senhor Jesus Não desfaça Dessas pessoas Com deficiência Porque elas são Tão especiais Quanto as outras pessoas Que não tem Nenhum tipo de deficiência Que é perfeito Aliás Que não tem Nenhum tipo de doença Que é perfeito Mas vive Com os mesmos problemas Que nós Por isso Não desista Dos seus sonhos Não importa A dificuldade Que você passe Nunca Desista Dos seus sonhos Assuma Suas falhas Eu mesmo Tenho minhas falhas Eu não sou perfeito Como eu falei Naquele depoimento Que eu fiz Para o Nana Aik Em vídeo Que está disponibilizado No Youtube Não tenha vergonha De falar Que você Oh, eu não sou perfeito Eu tenho minhas falhas Se você tem suas falhas Tente consertá-las Peça a Deus Para que haja Uma Uma benção Na sua vida Sim, eu sou discípulo De Jesus Eu tenho que falar isso Que eu sou Que eu sou Uma pessoa Uma pessoa De bem Uma pessoa De bem É uma pessoa Uma Uma pessoa Ai gente É meio que É meio complicado Te explicar Eu sei que Eu respeito Cada uma A religião De todo mundo E Quem não tem religião Eu respeito Mas a minha visão É assim Eu sou discípulo De Jesus Eu acredito Na salvação Com Cristo Jesus Por isso Não desistam Dos seus sonhos Eu continuo gostando De animes Independente Independente De tudo Eu continuo gostando De games Independente De tudo Eu continuo Sendo cosplay Independente De tudo Continuo gostando De ônibus Independente De tudo Por mais que eu fique Velho Eu vou continuar Gostando das coisas Porque isso é um hobby E O hobby Não dá retorno Eu mesmo Eu faço cosplay Por pura diversão Não faço Por Eu não faço Por profissão Até porque Eu não tenho Talento De fazer cosplay Por profissão Igual os meus Colegas E amigos Cosplayers Que estão fazendo isso E que tem as fotos Mais bonitas Eu estou começando Praticamente agora Nesse meio E não é agora Que eu vou parar E eu desejo Isso mesmo Para você Não para de fazer Cosplay não Viu Que você é Que é pessoa Com deficiência Não para não Viu Continue fazendo Que você Continue fazendo Cosplay Que você O personagem Que você tanto ama Seja de anime Seja de filme Seja de jogo Não importa Continue fazendo Cosplay Que você gosta Porque afinal De contas Não vai ser A exclusão Social Que vai Vai te impedir Isso Isso vai Eu vou fazer Cosplay Mesmo que haja Exclusão social Mesmo que as pessoas Me excluam Eu não vou Desistir Mesmo que eu Esteja sozinho Nesse meio Eu não vou Desistir Mesmo que as pessoas Me abandonam Eu não vou Desistir E eu não sou Nenhum tipo De militante Ou ativista Ou algo do tipo Não Estou fazendo Isso por Puro Voluntariado E eu sei Ele foi super gentil Comigo E o Hugo E o Hugo também foi O Hugo também foi Todo mundo Todo mundo Que me conhece Me respeita E sim Eu erro Eu erro sim Eu sou falho Mais uma vez Eu falho Eu sou falho Como todas as pessoas Com transtorno De espectro Autismo Com Exofrenia Com epilepsia Com síndrome de Down Qualquer tipo De deficiência Eu falho Eu erro Eu sou humano Mas o importante É que eu estou lidando Com essas falhas Eu estou Me tornando Um ser humano melhor O que eu faço De hobby Seja Por agrado Ou desagrado Dos demais Não reflete Em meu caráter Eu tenho Um pai E uma mãe Que me criaram Me educaram Eu tenho Uma família Que se importa Comigo Mesmo Com todas As dificuldades Eu tenho Uma família Que Que me apoia Ou não sei Se Infeliz Não sei Se tem Algumas pessoas Da minha família Que vão me apoiar Nessa parte Que eu estou fazendo Cosplay E editar Nos eventos Mas eu torço Que apoiem Porque esse é O caminho Que eu escolhi E não é só isso Não Eu sonho Em fazer Especiais Excursões Eu sonho Em fazer Turismo Para Especiais Excursões Para ir Para praias E agora Em eventos De anime Nem que Para isso Eu tenho Que Começar Por baixo Alugando Pequenas Empresas De ônibus Alugando Vans Ou algo Do tipo Mais ônibus De pequeno Pote Até Grandes Empresas Como a Empresa Contijo De transportes Águia Branca E muitos Outros E sim Eu não estou Fazendo nenhuma Propaganda Delas Não Eu estou Fazendo Isso Porque Eu estou Citando Por pura Vontade Não estou Fazendo Propaganda Para eles Não Enfim Eu Eu vou Lutar Pelo Meu Sonho Por todos Os sonhos Que eu Tenho O meu Sonho De infância De colecionar Videogames Não importa Tanto Que De repetir Do que Eu Tenho Eu Realizei E não Vai ser Agora Que eu Vou Desfazer Deles Não Se Eu Desfazer Vim É Que Ter que Desfazer Vai Ser Por Pura Dor No Coração Mas Isso Não Vai Acontecer Não Essas Coisas Que Eu Conquistei Vão Ficar Comigo Até Eu Estragar Eu Não Estou Falando Isso Por Puro Por Pura Luxúria Por Ostentação E Por Materialismo Não Eu Sou Assim Mesmo Eu Gosto De Fazer As Coisas Eu Gosto De Adquirir O Meu Patrimônio E Zelar Pelo Que Aquilo Que Eu Conquistei E Eu Não Vou Deixar Ninguém Falar Isso Me Julgar E Me Falar Que Eu Sou Isso Isso Aquilo Não Vou Deixar Da 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 Mesma Forma Que Esse Cosplay Que Custou Caro Eu Conquistei Com Meu Suor E Vai Vim Muitos Outros Que Vai Vim E Que Vai Ser Assim Ninguém Me Apoia Financeiramente Ninguém Me Banca Financeiramente Eu Estou Fazendo Isso Tudo Sozinho Da Mesma Forma Que O Mini Documentário Que Estou Fazendo Sozinho Mas Eu Sei Que Muita Gente Depois Que Vê Esse Mini Documentário Todo Um Todas As Pessoas Ou Quase É Que Existe Aquele Ditado Que Não Dá Para A Todo Mundo Mesmo Nem O Próprio Jesus Cristo Que Morreu Na Cruz Do Calvário Para Nos Salvar Desculpa Ele 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 Agradou Todo Mundo Ele Teve Gente Teve Gente Que Odiava Ele Nem Por Isso Eu Vou Deixar De Fazer Que Eu Gosto Nem Para Isso Eu Vou Deixar De Ser Feliz Do Jeito Que Eu Sou E Também Se Deus Quiser Eu Quero Ter Uma Esposa E Eu Pretendo Conseguir Uma Uma Esposa Uma Casa E Ter Filhos E Eu Peço Muito A Deus Para Que Eu Tenha Conseguido Isso Até O Momento Que Eu Depois Desse Momento Que Eu Gravar Esse Vídeo Porque Até O Presente Momento 2019 Já Está Acabando Vai Vim 2020 Depois 2021 2022 2023 2024 E Fim Que Esse Vídeo Passe Gerações Por Gerações Que A Inclusão Social Passe Por Gerações E Gerações Isso Se as Pessoas Quiserem Eu Não Estou Fazendo Questão De Nada Que Infelizmente As Pessoas São Muito Intolerantes Ó Se Alguém Falar Besteira Tanto Nos Comentários Do Youtube Ou Quem Está Vendo Esse Vídeo Fora Dele Negócio E Negócios Físicos E Tudo Mais Parem Falar A Vontade Eu Não Ligo Não O Importante É Que Eu Nunca Vou Desistir Daquilo Que Eu Que Almejo A Desejar E Nunca Vou Desistir Não Vai Ser Família Que Não Me Apoia Não Vai Ser Inimigos E Não Vai Ser Nada Disso Que Vai Me Impedir E Eu Sei Que Vai Ter Gente Da Minha Família Que Vai Me Apoiar Pela Primeira Vez Eu Estou Sendo Otimista Enfim Gente Que Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Aqui E Fique Com Eu Vou E Que Esse Documentário Que Vai Ser Mostrado Agora Com Depoimento De Um Monte De Pessoas Do Meio Cosplay Barra Moda Lolita Sirva De Exemplo Para Você Que É Pessoa Com Deficiência Ou Qualquer Enfermidade A Fazer Cosplay Se Você Quiser Se Se Você Quiser Faça Se Você Quiser Fazer Faça Sem Medo De Ser Feliz E Quem Já É Cosplayer Que É Pessoa Com Deficiência No No Caso A Luana Coincidamente Como A Silica E O Renato Machado Que É O Dan Card Que Tem A Mesma Deficiência Que A Minha Que É O Transtorno De Espectro Autismo Barra Síndrome De Asperger Que Me Enche De Orgulho E Saber Diz Que Eu Não Estou Sozinho Nessa Parte De Autismo E Tudo Mais No Meio Cosplay Se Eles Continuem Se Eles Continuam Fazendo Cosplay Até O Presente Momento Que Eu Estou Gravando Esse Vídeo Você Também Tem Que Continuar Não Desiste Não Nunca Desista Dos Seus Sonhos Tudo Bem Pessoal É O Seguinte Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Por Aqui Que Deus Abençoe Todos Vocês Que Estão Vendo Esse Vídeo Tanto No Youtube Encontro Nas Palestras Fiquem Agora Com Os Documentários Que Eu O Melhor Quer dizer Desculpem As Falhas Fiquem Agora Com Os Depoimentos Que Eu Coletei Ao Longo Desse Ano Até Mais Pessoal E Que Fica A Frase A Minha Frase Pessoal Eu Prefiro Ter Zero Amigos Na Em Caso Se As Pessoas Me Abandonarem E Não Me Aceitarem Com Meu Senhor Fiquem Com Deus Pessoal Marcel Alan O Famoso Chechel Cosplayer Do Sonic Se Despedindo Guanabal Fest É o Seguinte Eu quero Deixar Aqui Um Aviso Antes De Começar Estes Vídeos Depoimentos Das Pessoas Que Gravaram Comigo Nos Últimos Meses Pensando Nessas Pessoas Que São Meus Amigos Cosplayers Que São Tímidos Eu Pensei Em Disponibilizar Alguns Áudios Depoimentos Escritos E Narrados Por Algumas Pessoas Antes De Dar Procedimento Ao Vídeo Depoimento E Quero Pedir Desculpas Por Alguns Equívocos Meus Eu Não Tive Intenção Nenhuma De Ofender Alguém Tanto Pessoa Física Quanto Jurídica Eu respeito Todas as Pessoas Independente Seja Que For O Respeito Se Começa Dentro De Casa E Também Eu Quis Fazer Propaganda Das Empresas Empresas Ônibus Que Eu Citei Antes Porque Eu Gosto Delas Não Só Dessas Que Eu Citei No Passado Como De Todas Porque Eu Sou Apaixonado Por Ônibus Também E Também Pessoal Pensando Nessas Pessoas Eu Vou Liberar Antes Os Áudios Depoimentos Antes De Começar O Vídeo Depoimento Tudo Bem Pessoal Então Segue Os Áudios Depoimentos E Depois Nós Vamos Para O Vídeo Depoimento Eu Agradeço A Compreensão De Todos Acho Que A Inclusão É Importante Em Todas As Áreas As Pessoas Têm Que Ter O Direito A Fazer Em O Que Amam Acho Muito Importante Depoimento Dado Pela Tatiane Keppelmer No Dia 22 De Fevereiro De 2020 Às 20 Hora E 32 Minutos Cosplay Ter Am I O Fiss Amos Amor A Las , Tivis Amor Meio meu caso. Um grande alívio para a depressão, também acho importante que as pessoas aprendam a convir com a diversidade, com respeito e carinho que todo ser humano merece. Depoimento dado pela Paula Cristina no dia 31 de janeiro de 2020 às 12 horas e 20 minutos. Eu acho que pessoas com deficiência são uma parte extremamente importante não apenas na comunidade cosplay, lolita, harajuku, nerd como de qualquer comunidade. Depoimento dado pela Júlia Andrade no dia 31 de janeiro de 2020 às 20 horas e 20 minutos. Eu acho que cosplay, lolita, seja lá o que for, é pra qualquer um, acho que as pessoas com deficiência não devem se sentir excluídas porque são seres humanos também. Acho importantíssimo pessoas assim em eventos, ou escolas também, acho que assim as pessoas aprendem a respeitar o próximo, independente de quem seja. Depoimento dado pela Laís Rodrigues no dia 1º de fevereiro de 2020 às 0 horas e ponto. Acho super importante ter essa inclusão, todas as pessoas independente de qualquer deficiência devem ter respeito pra fazer o que bem quiserem, então eu super apoio essa inclusão. E é muito importante mostrar pra essas pessoas que elas podem fazer parte desse meio independente. da deficiência, depoimento dado pela Aline Santos no dia 1º de fevereiro de 2020 às 18 horas e 7 minutos. Acho que independentemente do jeito da pessoa, ela tem o direito de ser o que ela quiser, não importa se ela é branca, negra, alta, baixa, magra, gorda, se ela tem algum problema, deficiência. O importante mesmo é a pessoa se divertir, independente de qualquer coisa. Depoimento dado pela Emanuele Auxiliadora no dia 18 de fevereiro de 2020 às 18 horas e 40 minutos. Depoimento dado pela Emanuele Auxiliadora no dia 18 de fevereiro de 2020 às 23 horas e 44 minutos. Depoimento dado pela Emanuele Auxiliadora no dia 18 de fevereiro de 2020 às 21 horas e 45 minutos. Eu acho importante, ambas foram feitas com o intuito de se divertir e a diversão não deve ter limites por causa de uma condição física ou mental. Ela ajuda muito na autoestima e processo de aceitação. Já para a comunidade depende muito da opinião das pessoas. Uma parte da comunidade de ambos se importa com a inclusão e quer muito ver uma representatividade maior de pessoas com deficiência. Mas existe uma outra parte que infelizmente não aceita que essas pessoas tenham acesso e sejam inclusas no meio. Elas sentem medo dessa inclusão sem nenhum motivo aparente. Eu acho isso uma questão muito triste, mas me importo como a conscientização dessas pessoas para que elas entendam o que o cosplay Lolita representa para essas pessoas e sua importância em suas vidas. Depoimento dado pela Bianca Fanny no dia 18 de fevereiro de 2020 às 22 horas e 55 minutos. Acho que todos têm direito de se expressar da forma que gosta, com cosplay e Lolita, Arajuku, muitas pessoas têm preconceito e muitas das vezes os cosplayers com deficiência acabam desistindo de fazer cosplay. Mas acho que cada um tem que ser ou fazer o que gosta, se fazer cosplay é o que te deixa feliz o que te alivia dos problemas só faça e não se importe com opinião negativa e sim as positivas de amigos que estão lá por você. Só faça, não se importe, infelizmente ainda existe preconceito e pessoas primitivas, mas também existe pessoas boas que se importam então leve em consideração essas pessoas boas, se te faz bem então faça. Depoimento dado pela Juliana Alves no dia 8 de março de 2020 às 15 horas e 15 minutos. Eu acho importante a inclusão de pessoas deficientes em todos os meios sociais e que representatividade é relevante para todos além de encorajar outras pessoas que passam pelo mesmo. Depoimento dado pela Márcia Noronha no dia 8 de março de 2020 às 21 horas e 59 minutos. Acredito que, apesar de existir competitividade no meio, o cosplay é algo cujo cerne é se divertir e homenagear um personagem, portanto qualquer um pode representar qualquer personagem. Independente de sua cor, gênero ou se possui deficiência. Acho que a presença de deficientes no meio cosplay ainda é pequena pois não há uma recepção adequada a essas pessoas no meio creio que por preconceito. Pela parte da competitividade que pode ser excessiva e pela falta de acessibilidade dos locais, o que acaba retirando a parte divertida da experiência cosplay que é o mais importante. A inclusão do deficiente é essencial em todos os ambientes, a deficiência de alguém não deve limitar sua experiência na vida em lugar nenhum. Portanto, é também importante a inclusão do deficiente no meio cosplay, pois todos devem ter o direito de se divertir fazendo cosplay sem nenhuma limitação, fazer amigos, melhorar suas técnicas etc. Independente de qualquer fator. Depoimento dado pela Raquel Guimarães no dia 11 de março de 2020 às 22 horas e 36 minutos. A inclusão é muito importante, não só no meio cosplay mas em todo o nosso contato social. O meio cosplay tem nos ajudado muito na inclusão e no contato social entre pessoas que possuem o mesmo gosto cultural, possuindo uma forte ligação e fazendo amizades em um local que todos se reúnem e homenageiam os seus personagens preferidos. Podendo revelar que não somos diferentes, nos possuímos o mesmo amor pelo mundo cosplay e a mesma alegria de poder fazer amigos incríveis. Depoimento dado pela Cristiane Duarte no dia 8 de março de 2020 às 17 horas e 10 minutos. Acho super importante esse tipo de ato, afinal, devemos desde sempre aprender que todos somos iguais, independente de quem somos ou como somos. Qualquer tipo de deficiência deve ser aceitada, é preciso inserir na sociedade em geral, esse conceito de respeito ao próximo, é de extrema importância. Porque o ser humano só começa a tomar atitude quando vê outros a tomando, é triste perceber que as pessoas precisam de incentivo em algo que deveria ser natural, pois é natural ser diferente. Não há nada de novo nisso. Devemos sempre respeitar e amar o próximo como a nós mesmos, então, sim, é de suma importância essa inclusão no mundo cosplay. Harajuku deve ser apoiado, todos têm o direito de ir e vir. Ser feliz e respeitado, hoje e sempre. Depoimento dado pela Yasmin no dia 19 de março de 2020 às 18 horas e 43 minutos. De forma geral, a inclusão das pessoas com deficiência no meio cosplay é muito importante. Um dos pontos mais relevantes, na minha opinião, é mostrar que pessoas com deficiência são tão capazes quanto pessoas não deficientes. Muitas pessoas enxergam o deficiente como incapaz e a inclusão neste meio é uma forma de mostrar o quão capaz de fazer qualquer coisa eles são. Consequentemente, tal inclusão influencia na mudança de mentalidade de pessoas que não têm contato frequente com deficientes, quebrando vários preconceitos implícitos na sociedade. A comunidade cosplay é um lugar descontraído e divertido, um ambiente perfeito para socializar e incluir novas pessoas. Depoimento dado pela Aline Viana no dia 21 de março de 2020 às 12 horas e 7 minutos. Então, eu acho que a inclusão das pessoas com deficiência no meio do cosplay é muito importante, porque todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer, quando quer, independentemente do que seja. E no mundo do cosplay eu acho que isso também não é diferente, né? Desde que te faça feliz não importa se tem alguma deficiência ou não, mas o importante é fazer o que quer. A inclusão de indivíduos portadores de necessidades especiais é muito importante, não só no meio gamer e cosplay, mas em todas as áreas. Como qualquer outra pessoa, o deficiente físico ou a pessoa neurodivergente possui diferentes custos e não se pode privá-los disso. No meio nerd, cosplay e game, é preciso que os organizadores de evento pensem na acessibilidade dos cadeirantes, que os produtores de mídia pensem nos deficiências visuais e auditivos ou deficientes motores quando forem produzir um jogo ou um filme. E a comunidade em geral também precisa compreender antes de julgar ou fazer comentários maldosos. O diálogo é fundamental para a quebra dos preconceitos, e isso inclui também preconceitos de raça, gênero, opção sexual e classe social. Ainda estamos longe do ideal, mas pequenas atitudes todos os dias nos ajudarão a criar um mundo melhor. A inclusão é muito importante, porque querendo ou não mostra diversidade. Muitas crianças acabam assistindo anime quando são crianças e acabam não se incluindo nos padrões, sabe? Dos personagens ou daqueles cosplayers que elas tanto veem. Então é interessante para que as crianças se sintam incluídas, independente de como elas forem. Independente da sua deficiência, do que quer que seja. É muito importante para elas que elas cresçam sabendo que existe alguém igual a ela, que consegue ser incrível. Ela consegue se espelhar em alguém e crescer com base naquilo, sabe? De querer ser alguém, querer ser alguém como ele. Entende? Além de cosplay ajudar muitas pessoas, sabe? Tipo, ajudam no social, ajudam que elas percam vergonha de ser quem elas são. Ajudam para várias coisas, sabe? Claro, existem seus problemas também, como qualquer outro mundo. Porque o mundo cosplay é bem complicado. Mas, em compensação, ajuda bastante a pessoa a saber quem ela é. Ajuda bastante ela começar a ver que ela pode ser quem ela quiser. E quando você acaba incluindo as pessoas com deficiência e tudo mais, elas veem que elas também podem, sabe? E isso é muito essencial para que as pessoas consigam ver que elas conseguem ser alguém como as outras, sabe? Elas conseguem se sentir incluídas, elas conseguem se sentir felizes por estarem no meio. E para as pessoas que são cosplayers e incluírem elas, é muito bom. Porque a diversidade tem que ser muito grande, sabe? Nós temos que entender que é um mundo bem amplo, o mundo cosplayer. E tem espaço para todo mundo. Então, quanto mais gente tiver, melhor. Porque assim nós podemos mostrar para todo mundo que cosplayer não é algo para criança, cosplayer não é algo para tal tipo de pessoa. Cosplayer é para qualquer um que quiser. Para qualquer um que se sentir bem fazendo isso. Boa tarde, Marcel e todos no canal do Marcel. Eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência no mundo cosplayer. A importância é justamente porque vocês são pessoas muito criativas. São pessoas que têm interesse em um mundo diferente. Um mundo que é exatamente novo. Esse mundo que é de solidariedade. De valorizar o que é diferente. E a pessoa com deficiência, vamos falar aí, o Marcel é um autista. Ele, como os demais, ele tem esse interesse em participar da sociedade. E a sociedade inclusiva é uma forma de trazer um mundo mais solidário. Então, eu entendo que vocês, tendo conhecimento das diferenças das pessoas, afinal, todos nós somos diferentes. Vão valorizar cada dia mais as pessoas com deficiência no mundo cosplayer. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Jário Contigo. Eu sou professor de Educação Física de Formação. E sou professor no Programa Superar, que trabalha com programas e projetos de esporte e atividade física para pessoas com deficiência. Então, eu queria relatar aqui da importância de várias ferramentas para incluir a pessoa com deficiência na sociedade em geral. Então, a gente tem, no caso específico do meu trabalho, a gente utiliza o esporte e a atividade física. Mas a gente vê que existem vários projetos fundamentais para incluir as pessoas. Tanto no mercado de trabalho, como na sociedade geral, como na educação geral, como nos momentos de lazer, nos momentos de diversão, as coisas que as pessoas gostam de fazer e elas gostam de participar. Então, eu queria relatar também do movimento cosplay, a importância que isso tem para as pessoas com deficiência poderem incluir, participar e participar daquilo que elas gostam de fazer e se sentir bem e poder ser incluída, tanto na sociedade geral, como em alguns grupos específicos que fazem esse trabalho aqui em Belo Horizonte. Oi, eu sou a Melânia, mais conhecida como o Mel. Eu faço cosplay desde 2006, já tem muito tempo. E eu também sou formada como atriz. O cosplay me fez ter vontade de virar atriz. O que eu acho sobre as pessoas com deficiência, as pessoas que têm alguma inabilidade de fazer cosplay, é uma coisa maravilhosa. Porque cosplay você não tem regra. Qualquer pessoa pode fazer qualquer personagem. Eu mesmo, eu sou mais branquinha do que fazer o cosplay da Moana, que é uma personagem um pouco mais negra. Mas não tem problema, sabe? Você é negro e quer fazer um cosplay de um personagem branco? Faça, não tem problema. Não tem regra. Você vai fazer para se divertir. Você vai ser um personagem que você ama por um dia. E isso é muito legal. E todo mundo pode fazer. E é muito divertido, porque a comunidade é muito legal. É claro que todo grupo, todo tipo de pessoas, tem pessoas que não são tão legais, tem pessoas que vão te ofender, que vão te criticar. Mas tenta não levar a sério e tenta se divertir. E a partir do momento que você deixar de se divertir, de virar uma coisa que você está sentindo que está tendo uma obrigação, ou que você não está sentindo bem, para, dá um tempo. Eu mesmo, eu fiquei quatro anos afastada do cosplay, depois voltei com tudo, e eu estou bem mais feliz agora, porque eu realmente me divirto todas as vezes que eu vou, eu me divirto em uma foto, eu me divirto com o pessoal. E é muito legal ver todo tipo de pessoa fazer cosplay, cadeirante, nosso amigo altista. Isso é muito legal. Cosplay é para todos. Eu acho que é ótimo. O mundo cosplay é um mundo que abrange muitas pessoas, abrange muitos fãs, e assim, os autistas que ficam também, eles são muito fãs de anime, fãs de games, então o cosplay ele abraça os autistas de uma maneira bem incrível, bem legal. O Marcelo que está do outro lado da câmera me gravando agora, é a prova viva disso, onde todo mundo está livre para se sentir muito bem, um personagem que gosta, sem julgamento, sem estresse, então é só diversão, é só alegria, e eu apoio, assim, totalmente, 200, 500%. Eu acho super importante, porque esse mundo é para todo mundo que quiser fazer, não só para pessoas que são rachis em fazer cosplay, mas para pessoas que querem, mesmo que sejam pessoas pequenas, grandes, altas, magras, com deficiência e deficiência, ela está mostrando o seu amor que tem pelo personagem, que todos podem fazer. E também, independe também do, da condições financeiras e tudo mais, na verdade, do poder adjetivo, não é verdade? Sim, é, precisa um pouco investir, né, mas, pode começar do pouco com o rosto pobre, e aumentando, assim, quando puder, aprendendo técnicas também, para fazer em casa você mesmo, é muito bom. O cosplay realmente é para todos, não é verdade? Independente de ser rico ou pobre, se é normal, se não é. É, sim, é para todo mundo que quiser fazer, basta querer, e amar o personagem. eu acho que tem muita inclusão, sim, assim, como em todas as áreas da comunidade, né, são pessoas marginalizadas, mas, é, estão cada vez mais incluídas, né, a gente vê mais pessoas, pessoas com deficiência, e eu acho ótimo, porque, cosplay é muito divertido, é, para todo mundo, né, então, até mesmo para rico e para pobre. Cosplay é para rico, e para pobre, tem cosplay caro, tem cosplay barato, é, às vezes nem parece com o personagem, mas se está divertido, eu acho que está valendo, né, muito bacana. Eu acho bem bacana, porque, dá para todo mundo fazer amizade, e o cosplay é bem isso, o cosplay é você conhecer pessoas novas, e fazer amizade com todo mundo, não importa, é, a diferença que você tenha. Eu concordo com ela, eu acho que, o meu cosplay, é um meio maravilhoso, porque, não importa quem você é, qual por você seja, se você é homem, se você é mulher, isso não importa, importa a pessoa, ficar, ser feliz, é, ou mesmo fazendo cosplay, que a gente que é moça, e a gente, né, ou então não fazendo cosplay, mas eu acho, assim, que, eu conheço, muitas pessoas, que estão, e, e assim, é normal, né, é como qualquer outra pessoa, então, eu acho que é um meio, que permite, é, todo mundo se aproximar, independente de quem as pessoas, sejam, assim, eu acho que, aos poucos, é, as pessoas, estão adequando mais, os eventos, para essa comunidade, né, porque, é, quando a pessoa, tem alguma necessidade física, né, de se locomover, com uma cadeira de rodas, ou deficiente visual, para ele andar, no evento, ainda não tem essa estrutura, mas, eu acredito, que, aos poucos, as coisas, estão melhorando, e, essas pessoas, estão conseguindo, fazer mais cosplay, né, é, é, é uma questão, de tempo mesmo, para que tudo fique adequado. É, é, para todo mundo, é sobre diversão, é sobre você fazer um personagem, que você gosta, trazer ele à vida, da forma que você, quer se expressar, a partir dele, é, para todo mundo, não importa, o que você seja, não importa quem você é, então, é, o importante é você se divertir, tem, eu acredito, que a importância da inclusão, ela tenha que ser, mais bem vista, pelas pessoas, por que? A gente, no meio do cosplay, nós temos, oportunidade, de conhecer, novas pessoas, de interpretar, o personagem, que a gente ama, de mostrar, para outras pessoas, aquele personagem, o quão importante, que ele é para a gente, é uma forma de diversão, de interação, então, quem está recebendo, novas pessoas, nesse meio, tem sim, que receber, de braços abertos, a acolher, e dar novas oportunidades, quanto mais pessoas, quiserem isso, melhor vai ser, a nossa, interação, e melhor vai ser, o desenvolvimento também, e eu acredito, que a inclusão, social, ela é, de ser importante, tanto para a pessoa, que está entrando, naquele meio, quanto para nós, que conseguimos fazer, com que ela se senta bem, e para mim, não há presente maior, do que fazer alguém, se sentir bem, e bem acolhido. Eu acho importante, por meio desse preconceito, todo mundo hoje, seria bacana, ver um, desculpa a palavra, deficiente, vestido de um posto, de um naruto, do Mário, chama até mais atenção, porque mostra que a pessoa, está com alguma deficiência, mas, ela mostra que vai ser forte, naquele momento, mostra também, sorrisos, dentro das pessoas, é um momento importante, não só, mas, principalmente, os otakus, são muito carinhosos, e, com pessoas que, sempre, 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 as pessoas que, sempre, as pessoas que, são felizes, alegres, então, também é um hobby, muito interessante, é um hobby, que faz a mente, é um hobby muito adorar, que eu amo muito, e, eu acho que, as pessoas, com qualquer tipo de deficiência, independente dela, qual seja, ou até pessoas, que não tenha nenhum tipo de deficiência, é roma, vocês ficarem aqui, vocês ficarem, desse jeito, porque, o filme, eu vou sentir melhor, elas vão ter algo que fazer, eu vou aproveitar mais a vida, elas vão ser mais felizes, então, eu acho que, isso é muito importante, tipo, eu acho que, todos nós, temos que sempre pregar muito amor, e esse mesmo cosplay, e tal, é algo que eu amo muito, eu acho que, todos deviam, estar nisso, e não tem que escolher ninguém, porque, querendo ou não, somos todos os pais, somos todos os homens, os homens e tal, mas, apesar da diferença, é só porque, somos todos nós iguais, amados por Deus, e, eu acho que, é muito importante, eu acho que, é bem interessante, você, atimar as pessoas, com deficiência, em todos os estilos, mesmo porque, o cosplay, e tudo, tem, tem muitos personagens, que tem deficiência, se uma pessoa, como eu sei, que fazia cosplay desse personagem, eu acharia a coisa, mais magnífica e linda, do mundo, seria muito, ficaria muito, com o cosplay completamente perfeito, segundo, que tipo, há um, o hobby, tanto de Elorita, tanto de cosplay, são hobbies, são hobbies, que eu e meus amigos, amamos muito, e a gente, está muito feliz com isso, se sente muito bem, com o cosplay, é importante, tanto, pessoas que não têm deficiência, tantas pessoas que não têm deficiência, mas, é isso, para eles se sentirem bem, então, e, então, o caso, também, é importante, que nós somos todos, em todos os lugares, não só, com a Céia, Elorita, e tudo, mas, em todos os lugares, tipo, não só porque a pessoa, do mundo é deficiente, ela é diferente, das outras pessoas, iguais, e, 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 as pessoas, tem todas as nossas diferenças, não? Afinal, somos todos iguais, eu acho que seria importante, tanto porque seria um lugar, do cosplay, e, tanto porque seria, tanto que é o caso da pessoa, se sentir, bem, com isso, Qualquer tipo de inclusão, de minorias, é válido, seja, a inclusão, de pessoas com deficiência física, com deficiência mental, qualquer tipo de inclusão, negros, LGBT, Eu acho válido, entendeu? Então a gente tem que ter uma cultura mais diversa, uma cultura mais inclusiva, uma cultura que permita que todos se sintam bem onde quer que estejam. Então eu defendo sim essa cultura de inclusivo. E isso no Meio Cosplay é bacana. Por quê? No Meio Cosplay você se fantasia com o seu personagem ideal, com a pessoa que você gosta. E isso, cara, independente de raça, pro credo ou religião. Então eu acho muito bacana essa iniciativa. Eu acho muito importante porque todo mundo tem que ter o seu espaço, né? No meio do cosplay, no meio da moda lorita, no meio do... O que for pra fazer? Cada um tem que ter o seu espaço. Então eu acho muito importante essa inclusão. Eu acho que a cultura de cosplayers, ela já é uma cultura bem inclusiva. Então qualquer tipo de inclusão, seja pelo motivo que for, eu acho que é muito bem-vindo, sabe? Eu acho que esse grupo tá aí pra isso. A galera que mexe com cosplay, que gosta disso, quer ver cada vez mais pessoas diferentes fazendo aquilo que amam, representando personagens que amam. Então, qualquer tipo de barragem que tem em cima disso, eu acho que, pelo menos, as pessoas, as pessoas que eu conheço e que eu tenho contato, a gente luta pra evitar isso, sabe? Eu acho que é uma parte muito importante. A cultura em si é muito importante pra isso. Você tá aqui pra ser quem você ama, ser quem representar aquele personagem que você tanto adora, que você cresceu assistindo. Então assim, não interessa raça, gênero, religião, nada. Então, o que interessa é o amor que você tem pelo personagem. O que eu acho da inclusão é que eu acho uma história muito boa. E qual foi quando foi lançado o Pokémon GO, que muitos autistas saíram de casa. Mães relatando que os filhos não saiam, não faziam nada. Não faziam nada que os filhos estavam num sento mais alegre, mais divertido. Então, acho que a inclusão de pessoas com deficiência no mundo ficou bem interessante. Porque as pessoas podem se contar. As pessoas podem ser quem elas quiserem. Podem fazer roupa de personagens que elas gostam. Podem interpretar os personagens. Claro, uma passando tanto os limites. Igual que as pessoas interpretam testes. E essas pessoas são meio babacas, digamos assim. Então, eu acho bem importante a inclusão das pessoas com deficiência. Eu acho que deveria ter mais coisas voltadas para essas pessoas. E meu papel seria mais, tipo, apoiar em vez de deixar a gente usar óculos também. E trazer os amigos. Apoiar os amigos com deficiência. Ajudar eles. Trazer eles para esse mundo também. E sempre sempre tem as pessoas que não gostam. Eu acho bem importante as pessoas com deficiência. Não estarem só no mundo que eu tenho. Mas estarem em volta assim. E a gente poder ajudar eles. Poder apoiar eles. E... Eu acho que é isso. Cara, eu acho que o meio cosplay e a moda Lolita é um local que é aberto à inclusão. Há pessoas possíveis, com dificuldades. Né? E... Mesmo que, como todos os outros meios, tenham um pouco de preconceito. Eu acho muito bacana, muito receptivo esse meio. Porque... E também é muito bom pro... Até pro meu tratamento foi muito bom. A minha psicóloga e a minha psiquiatra, elas... Sempre me incentivavam a fazer ou esportes em grupo, né? Ou teatro. E cosplay é uma forma de teatro. Porque você se veste de outro personagem. Você interpreta ele. Você pode ser outra pessoa. Durante um final de semana. Durante algumas horas. Um dia. Então... É muito bom pra interação social. Pra... Pra criar mais amizades. Pra poder aprender a conviver em sociedade. Que era uma dificuldade que eu tinha muito grande. Por causa da minha síndrome. Era justamente a convivência em sociedade. E o cosplay me ajudou muito. Porque com o cosplay eu pude conhecer mais gente que gostava dos mesmos animes. Filmes e jogos do que eu. Então sempre tinha pessoas com quem conversar. Pessoas com quem interagir. Nos eventos. Né? E amizades que ficaram aí vão ficar pra vida toda. Então é um meio que tipo... De vez em quando rola um preconceito isolado. Mas... É um meio bem receptivo. Eu conheço gente não só com dificuldade mental, né? Não só com síndromes. Mas também com dificuldades físicas. Que se entregam ao meio cosplay. E são recebidos de braços abertos. Então... Eu incentivo sim. A se você tem alguma dificuldade. Seja... Seja mental. Seja... Uma dificuldade física. A participar do meio cosplay. Eu acho que essa fusão. Tanto no meio cosplay. Deve ser exatamente igual como... Igual a todos os meios. Pessoas sem deficiência. Tipo. Não é uma pessoa diferente. Ela é um ser humano. É igual a todos os outros. Tipo. Não pode ter esse preconceito. Não pode ter essa divisão. Todas as causas tem que ser inclusão. Como você falou naquele seu discurso. Lá dos animos sete. Eu acho que a inclusão hoje em dia. Ela é bem baixa. Inclusive. Em desfile. Alguns anos atrás. A gente teve problema. Não sei se você quer essa explica. Ela é cadeirante. E o pessoal. Custou da assistência. Para ela subir no palco. Então assim. Eu acho que devia ser mais preparado. Para o pessoal. É. De várias formas. Tanto o apresentador. Tanto o próprio evento. Estrutura. Pensar mais nas pessoas. Porque o cosplay é para todo mundo. É. Exatamente isso. Que a maioria dos lugares. Não dá assistência. Né. Para você. Que precisa de alguma atenção especial. E. Isso. Não é função. Né. Porque. Se eles não conseguem. A ajuda que eles precisam. Para. Fazer ali. O que eles gostam. É. Às vezes. Não tem como eles estarem ali. Né. Ou às vezes. Você vê. Tipo. Grupinhos. E eles não são incluídos. E eles estão sempre sozinhos. Sim. Acho que. Falta mais. O pessoal aceitar. Interagir mais. As pessoas. Ajudar. Às vezes. Tem que modificar um pouco a roupa. O pessoal. Assim. Eu acho que. Falta mais inclusão. Falta empatia. É. Falta empatia. É verdade. É. 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 são pessoas como nós, que têm sentimento, que se diversem fazendo as coisas, que querem fazer coisas diferentes, que agregam para elas. E assim como a gente, eles estão ali justamente pelo fato de se divertir e se sentir luz em alguma coisa, né? Seja num hobby ou seja num modo de viver. E isso é muito bacana. E como nós, que somos uma sociedade que segue padrões, nós somos cosplays, então como o seguinte de modo alternativa, a gente já vive num nicho, vamos falar, num nicho excluído. Como a gente já é um nicho da sociedade, por que a gente não poderia também agregar essas pessoas que têm deficiência, que são um nicho como nós somos? E eu acho muito que é uma coisa que precisa continuar e se tornar maior no mundo cosplay, que são a convivência com essas pessoas com deficiência e realmente abraçá-las no nosso mundo, porque elas também gostam dos personagens que a gente querem se vestir como eles e a gente também tem que estar ali junto com eles, para trazê-los para dentro da nossa comunidade e curtir o hobby como eles curtem também. É uma questão muito difícil que a gente vive numa sociedade, né? Que tem preconceitos, então é uma coisa de desconstrução e a desconstrução é feita o passo a passo. Então, se eu sou uma pessoa que é desconstruída em relação a isso, conheço alguém que não é, é meu dever estar ali trazendo um pouquinho para essa pessoa o que é desconstrução, como aceitar pessoas com deficiência dentro do hobby e vira uma corrente, uma corrente do bem. E a gente tem que tentar com o policiano para que a comunidade passe a aceitar cada vez mais pessoas com deficiência, porque querendo ou não, a gente está aqui como hobby, a gente está aqui para se divertir e a gente também, como eu me divirto, eu espero que todas as pessoas por aí se divirtam também no hobby, inclusive aquelas pessoas com deficiência, ou seja, ser uma pessoa autista, ser uma pessoa com síndrome de Down, seja uma pessoa cadeirante, é uma questão de hobby, uma questão de diversão, então todos eles têm direito a essa mesma diversão e todos eles devem ser inclusos no nosso nicho, com o que a gente deve ser braço aberto para receber essas pessoas, é isso que eu acho. Eu acho que o pouco que eu sei, eu gostaria de levar essas outras pessoas para elas abrirem a cabeça um pouco mais e se tornarem cada vez mais abertas e, assim, cada vez mais inclusivas no nosso meio cosquente, enfim. Eu acho que as pessoas, independe, o cosquente depende de cor, de raça, de gênero, cosquente para todo mundo, isso inclui as pessoas meloatíficas ou com deficiência, todo mundo é bem-vindo lá, se vestir e se divertir. Eu acho que as pessoas têm uma visão errada de que quando você faz um cosplay, uma moda lolita, é você que tem que caber na sua roupa, costume ou qualquer coisa, mas não. Quando você está fazendo isso, é uma forma de você se dividir, uma forma de cultura que não são. eu acho que isso que tem que se encaixar em você, não, cara. Você não tem que se adaptar para participar dessa cultura, tem que se adaptar para te incluir. E, no meio de amigos meus, eu vejo cada vez mais eles perdendo a vergonha das suas deficiências no meio, e eu vejo cada vez mais os três famosos com deficiência e eu acho isso incrível. O meu irmão, ele tem síndrome de ácido e ele faz cosplay há nove anos, ao mesmo tempo que eu. E é muito importante porque ele conseguiu se desenvolver muito mais socialmente com isso e as pessoas não veem isso como uma diferença. Na verdade, é o que a gente tem que fazer, tratar todos como todos somos, iguais. Então, é de ser uma importância que a gente respeite todo mundo e possa conviver com todo mundo sendo feliz, fazendo cosplay, fazendo o que a gente gosta, né? Cosplay, moda lolita, rara chupo, é o que importa de verdade. Cosplay, moda lolita, rara chupo. Olha, eu acho que a inclusão de qualquer pessoa no modo de cosplay, lorita é importante, independente se ela tenha uma deficiência ou não. Porque é uma coisa que não é restrita, é aberta a todos. Não tem que ter uma restrição, se você está respingindo, você não tem uma pessoa assim, desculpa, mas tem uma pessoa muito bacaca, porque não tem nada. Uma regra falando, uma pessoa com deficiência não pode fazer tal coisa ou outra coisa. Todos têm a liberdade, o evento não tem nenhuma restrição, então é aberto a todos e se você quer fazer um pós-polês ou um pós-pobres, vai ter. E na minha vida eu acho importante sim a inclusão de pessoas com deficiência, porque é justamente uma pessoa, gente. Pelo amor de Deus, porque a cara de desculpa de pessoas, para de ser prejuventuosos, todos sim têm o direito de fazer cosplay. Então, o que eu acho da inclusão dos deficientes na questão do meio cosplay, eu acho sensacional. E que o cosplay na verdade não é para uma pessoa específica, é para todo mundo. Todo mundo merece fazer cosplay, todo mundo merece se divertir e é uma questão que todo mundo se junta, se conhece e arranja novas amizades também. Então, eu super apoio que isso aconteça e realmente que continue acontecendo, né? E na minha vida eu conheço pessoas que têm algum tipo de deficiência que são meus amigos e não muda nenhum aspecto nisso, respeito do mesmo jeito, a mesma amizade, eu trato do mesmo jeito todas as pessoas, com muito carinho porque eu sou desse jeito. E eu pretendo que todas elas sigam um caminho e sejam felizes por isso. É isso. Eu acho que é algo muito bacana porque o cosplay é algo para todos, sabe? Todos têm o direito de se divertir, de fazer parte. E é algo que deveria não ser algo tão fechado, deveria poder se expandir para várias, várias pessoas poderem saber, não importando o que é seu gênero, suas características, seu corpo, seu tom de pele, o cosplay tem que ser algo para a pessoa se divertir, para poder saber de quem ela é da realidade. não ser algo que vá definir alguém de acordo com suas características. E basicamente é isso. É muito importante sabermos acolher todas as pessoas que queiram fazer cosplay para, assim, sermos uma comunidade mais junta, mais alegre e eu acho que é isso. É bom, eu acho muito importante as pessoas se incluírem nesse meio. justamente até para não sentirem ser excluídas, a questão de meio social, de bolha social. É muito importante estar incluindo essas pessoas no meio, até para se sentirem bem, se sentirem melhor e a causa de depressão muitas vezes é causada por isso, pela falta de inclusão social. E isso no cosplay pode ajudar a diminuir essa questão das pessoas. Então, toda inclusão, ela é importante, seja no mundo cosplay ou em qualquer outro lugar, é importante, sim. Eu acredito que o cosplay, para mim pelo menos, ele me proporcionou conhecer muitas pessoas, eu fiz muitas amizades e, querendo ou não, a inclusão, ela evita que a pessoa se sinta sozinha, evita problemas psicológicos, futuros, qualquer coisa e, querendo ou não, a cabeça reflete no corpo. Então, doenças físicas também, você faz amigos, você tem a sua liberdade, é importante, entendeu? E deficiente, as pessoas tem que parar também com muito preconceito, querendo ou não existe. E é importante, ser amigos é sempre importante, é bom e é isso. Olá pessoal, eu sou o Hugo Oliveira, amigo do Chechel e cosplayer também aqui em VH. Quer fazer a pergunta, Chechel? Não precisa. Ah, tá. Então é o seguinte, Chechel está colhendo nossos depoimentos para falar sobre a inclusão no meio cosplay, né? Inclusão de pessoas com autismo ou outras eficiências e eu acho isso muito importante, né? Para quem não sabe, eu sou pai de uma criança com espectro autista, né? O Victor, meu filhão amado, que é unha e carne comigo. E isso é muito importante porque, assim, do que eu já conheço da pessoa com espectro público, né? Criar o meu filho, eu vejo que em vários momentos a questão da sociabilização, a sociabilidade deles, de fazer novos amigos, é um pouco mais difícil, né? Então o cosplay, ele permite essa aproximação mais fácil. Depois que eu comecei a fazer cosplay, eu fiz vários, vários, vários amigos no meio, pessoas que eu levo no meu coração para sempre, como o Chechel mesmo, que é um grande amigo e eu considero bastante. Então, assim, se você já é cosplayer, faça de tudo para auxiliar nessa inclusão. Se você tem algum amigo que é contador ou que você conhece, que seja da sua família, apresente a ele o meio cosplay e se ele estiver tentando ingressar no meio cosplay, apoie, né? Deixe com que ele se sinta bem no meio, receba bem e seja amigo, apenas isso. Seja amigo, sincero e dê uma oportunidade para que eles cada vez mais possam interagir conosco de uma forma afastada de preconceito e afastada de qualquer tipo de situação que possa gerar constrangimento. Do que depender de mim, meus braços sempre estarão abertos a todos aí do meio cosplay, sejam portadores de autismo ou qualquer outra deficiência ou não, né? O que importa é que a gente esteja sempre com o intuito de amar ao próximo, que é exatamente o que Deus prega para a gente. Eu tenho isso muito no meu coração e digo a todos aí os colegas que queiram fazer cosplay, sejam portadores ou não de qualquer tipo de deficiência, sejam muito bem-vindos. E o que eu puder fazer para colaborar aí na inclusão de vocês, eu farei, tá? E saibam que é um meio muito bacana para que vocês possam fazer novas amizades e se incluir, beleza? Sejam muito bem-vindos. Vamos prazer! Assim como qualquer pessoa, o autista pode e deve se sentir vontade para se juntar a esse universo do cosplay. A realidade do cosplay é a diversão e você poder se vestir como seu personagem favorito, interpretá-lo durante algumas horas, interagindo tanto com o público quanto com os demais cosplayers, é maravilhoso, a sensação é incrível. Ele deve fazer aquele cosplay que ele mais gostar e se jogar nos eventos e brincar. E os demais cosplayers devem recebê-lo bem, acolhê-lo bem, respeitando cada característica dele, para que assim ele se sinta confortável e possa vir aos demais eventos e curtir. Para que ele sinta-se feliz, ele possa desfrutar desse prazer que é fazer o cosplay e se sentir bem-vindo e ir aos demais eventos que vierem. Então, eu acho que é muito importante. Acho que o cosplay deveria ser um ato de inclusão para todos, sabe? Ele tem que incluir todos, independente de sexo, raça, cor. Todos têm que ter o direito de fazer o que quiser no mundo do cosplay. Todos têm o direito de fazer o personagem que quiser e ser respeitados por isso em qualquer evento, em qualquer lugar. Essa é a minha opinião. Eu sou a Laira e vou falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência que eu gosto dele e a importância delas para a comunidade. Para mim é de extrema importância. O que eu gosto dele é a liberdade de expressão. Então, quando você faz um personagem, você faz cosplay de um personagem, seja de um jogo, de um filme, de um anime, você está expressando a personalidade dele, mas muito mais a sua essência. Muito mais o quanto você gosta dele é o sentimento que você quer expressar. Então, para mim, é isso que é muito importante. É você saber que você chega num evento, apesar de ter pessoas de cursos totalmente diferentes, você sabe que está todo mundo aqui fazendo o cosplay por um minutinho, que é se divertir, que é se sentir com você mesmo. Então, quando você chega num lugar que, apesar das diferenças, todo mundo se respeita, todo mundo tem uma apreciação por aquilo, você se sente muito mais livre, você se sente à vontade, você sente que você pode ser você mesmo e ali uma energia positiva de que você é bem-vindo daquele local. Então, por isso que, para mim, é muito importante a inclusão. Meu nome é Daiane, tenho 23 anos, estou fazendo cosplay há mais ou menos uns 5 anos e esse meio eu acho que é um meio para incluir todo mundo, é para todo mundo se divertir, é uma coisa que todo mundo que faz com certeza é porque se identifica com um personagem, se identifica com uma caracterização. Isso é uma coisa que faz bem para todo mundo, então acho que todos devem participar, independente de ter alguma diferença, independente do que a pessoa tem ali no dia a dia, porque quando a gente está ali junto com todo mundo, com os players, se divertindo, todo mundo feliz, é um momento muito bom e a gente se distrai, esquece dos problemas. Então é uma coisa que é até uma terapia para quem está ali, para quem precisa de algo para se distrair, de algo para se sentir melhor. Então é algo que eu recomendo, é algo que eu prezo muito, que qualquer pessoa participe porque é muito bom. Eu acho essa inclusão de pessoas com deficiência no mundo cosplay e no mundo lolita muito importante. De fato, o mundo cosplay e os cosplayers é um grupo que abraça todo mundo. Nós não fazemos distinção, nem de sexo, nem de sexualidade, nem de deficiência, nem nada. Eu acho algo muito importante e isso tem ganhado cada vez mais destaque, tem ganhado cada vez mais adeptos e realmente eu acho que eles são abertos. Eles realmente tem toda a liberdade, eles tem todo o acesso, eles tem todo o nosso apoio e estamos recebendo de braços abertos. É muito importante a inclusão dos deficientes no meio do cosplayers, pois é uma forma que, não só eles, mas como todos, têm de expressar de uma forma autêntica, algo que goste e que a comunidade do cosplayers, pelo meu ponto de vista, é uma comunidade que acolhe muito todo tipo de pessoa e é uma comunidade muito unida. E a pessoa se sente querida pela comunidade e motiva a fazer mais do que gosta e adquire também, as pessoas adquirem uma rede de contato muito interessante e se sente acolhida. Então, é muito importante a inclusão e que todos façam cosplay. Olá, eu sou a Bia Frida, eu faço moda Lolita já há cinco anos e fiz cosplay durante seis anos de aparelho por exemplo da Lolita. Eu acho importante a noção de inclusão de pessoas com deficiências físicas para o mundo cosplay e Lolita, por conta de ser uma forma de quebra de padrão estético que nós temos com a moda Lolita e também cosplay são divertimento. A ideia de levar isso para um patamar de exclusão é completamente fora da ideia da proposta inicial de ser cosplay, pela Lolita ou de alguma moda alternativa japonesa. No meu caso mesmo, eu não tenho nenhuma deficiência, porém eu sou gorda. As pessoas ficam no tipo, ah, é errado que a Lolita tem que ficar magrinha, tem que ficar sim japonês. Na verdade, Lolita mesmo já era uma ideia de quebrar padrões estéticos japonesas, alegando a ideia, adotando a ideia de anáguas grandes quebrando a ideia dos quadros, quadrozinhos fininhos, da japonesa retinha. Então, cosplay e Lolita é pra se divertir, independente de corso, sexo, raça, deficiência física. Inclusive, vamos nos apoiar, porque quem está sendo fazendo também não tem uma ideia de como fazer cosplay. A vida da pessoa é super divertida e tem que ser bastante inclusivo mesmo. Meu nome é Alexia e eu acho que a inclusão de pessoas devem ser aceita. Porque todas essas pessoas devem ser inclusas. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm o direito a isso. Então, isso é muito importante. Eu sou Felipe de São Luiz Soares, sou de Diminópolis, Minas Gerais. Eu tenho uma pequena departagem rotora, T5, que foi detectada a meus 5, 3 anos de dados ao menos. E o mundo cosplay pra mim, me ajudou muito a me incluir. Ver o meu valor também que eu tive durante a sociedade. Eu já via isso, mas via muito pouco. Isso me fez sem respeito e via também o meu autoestima aumentou muito a fazer cosplay. Eu posso dizer que no momento estou parando um pouco, mas também eu não vou deixar de gostar de fazer o cosplay do festival. Janiv, isso foi uma grande inclusão social pra mim tanto do festival. Eu fui Janiv e o social de Japão também que isso mostra valor e respeito. Eu posso, na internet, pôr perguntas, coisas chamadas redes sociais. Isso me ajuda, a autoestima é muito grande. Dá pra gente. E eu vejo muita pessoa com deficiência também fazendo cosplay. Aí assim, tanto é que tem o detalhe que eu acho ruim disso também. Nesse mundo nosso que é deficiente, que tem muito preconceito perante certas coisas. A gente que vê que a gente não é capaz de fazer isso. Não serve pra fazer isso. E desenvolveu muita gente. Só que isso não me deixa fazer mais decaído mais. Isso me ajudou muito. Grandes amigos. Eu conheci grandes pessoas que me ajudaram muito nesse mundo. Assim, a me desenvolver. Tanto profissionalmente, tanto pessoal, vizinha. Os meus grandes amigos estão dentro desse mundo. Assim, do universo de cosplay. Eles estão dentro desse festival, assim. Tá vendo? Meu nome é Cecília e eu tô fazendo a Daenerys, do festival no Japão. Quanto a inclusão das pessoas com deficiência, no campo de cosplay, marco, módulo ali, A gente diz que ainda temos muita de oral. Tanto por compreensão, quanto por empatia. Auxiliar mais. Abrir mais espaço pra que essas pessoas não possam desfrutar dessa arte que é o cosplay. Que é a moda de bonita. Que é a Mercedes que você faz. Olá, pessoal. Eu sou a Mercedes Neira. Eu sou a Mercedes Neira. Eu sou o cosplay e também faço parte da moda no Lida . Então eu tenho que responder duas perguntinhas aqui para o Marcel, fazer um vídeo depois mesmo. A importância das pessoas, que devem ser incluídas no meu cosplay moda no Lida. Isso aí é algo que é necessário. A gente tem que ser a favor da diversidade, elas têm o direito e devem participar dessa prática Porque é uma coisa que é importante, que é uma coisa que faz as pessoas felizes É uma forma de expressão, sabe? Então eu acho que todo mundo tem esse direito de se agregar e de acolher as pessoas Eu acho que ninguém deve ser limitado, ninguém deve estar aí sempre preso a padrões de sede Participados são os tipos de padrões que oprimem as pessoas O bem cosplay existe exatamente para que as pessoas sejam o que elas quiserem ser Independente de qualquer coisa, seja branco, negro, de qualquer modo As pessoas elas têm que ser, têm que se sentir bem com o que são Então o bem cosplay, ser cosplay e também trabalhar com moda lujita é isso É você representar, é você ser o que você do jeito que você quiser Então o pessoal é só fazer tudo Meu nome é Leandro Eu faço uns, acho que cinco anos que eu faço cosplay E eu acho que o pessoal que faz cosplay de deficiência às vezes tem certas dificuldades Na questão de local, muitas vezes o local onde é realizado os eventos, onde o pessoal usa cosplay Tem a moda lujita, tem a moda lujita, esses locais não são adequados para deficientes, não tem adaptação Ou coisas assim, muitas vezes, é alguém precisa, por exemplo, de rampa para subir em algum local e não tem, tem escada E dificulta isso para certas deficiências Porém eu acho muito importante E as pessoas só tem que cosplay, independente de ser deficiente ou não Muitas pessoas ainda é sustentem com baixa estima por causa de ser deficiente Mas o cosplay pode mudar isso, o cosplay tem que se divertir Então o cosplay me levanta o autismo da pessoa, independente da pessoa ser deficiente ou não Então eu acho que todas as pessoas devem respeitar, não são deficientes como não, não é claro Mas isso é muito importante para que todos possam interagir, sem deficiente ou não Eu só repito o que eu disse no início, porque eu acho que é necessário ter uma adaptação melhor nos locais Que dispensem dos deficientes, porque tem muitos cosplays que estão nesse meio que são mais deficientes É isso aí Meu nome é Ricardo Assis, eu tenho 36 anos Já tem em média 10 anos que eu faço cosplay Eu acho muito legal essa iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência na modalidade cosplay Cosplay é uma atividade social muito bacana Onde você interage com pessoas que gostam da cultura geek, da cultura pop, da cultura japonesa Os eventos aqui em Belo Horizonte são de uma ambientação muito bacana E eu tenho certeza que essa inclusão das pessoas nessa modalidade vai ser muito benéfica para todas as pessoas e também para o cosplay de modo geral A ideia do cosplay e a regra única é só se divertir E todos tem que ter direito à diversão Essa é a minha opinião Oi, eu sou a Ana, eu sou o Cosplayer e tenho 20 anos e hoje eu vou estar respondendo a vocês sobre a inclusão social das pessoas no meio do Cosplayer O que você acha da inclusão de pessoas com deficiência no meio cosplay barra moda Lolita e qual a importância do mesmo para a comunidade e para a sua vida? Olha, cara, eu acho bem legal, quando as pessoas são exclusivas, a gente pode estar fazendo aqueles cosplays bem legais, o fato também delas serem atraídas cada vez mais, isso é meio, eu acho muito interessante, porque antes elas não eram, eram meio que excluídas, mas agora elas estão no meio da gente, eu acho bem legal e importante também, para a inclusão não só das pessoas com deficiência, mas também com as outras pessoas mais novas e que estão querendo também estar nesse meio. E essa é a Mariana, o que você acha da inclusão de pessoas com deficiência na moda Lolita, no meio cosplay, qual que é a importância do mesmo para a sua vida? Bom, eu acho muito importante, é um meio social que carece de pessoas, que abraçam esse tipo de pessoas, e através desse tipo de evento que a gente consegue socializar e assim ter um movimento maior, tanto para o cosplay, quanto para a inclusão das pessoas. Lembrando que a Mariana é de Divinópolis. Sou, Divinópolis. Fala mais alguma coisa. Então, é mais e menos assim, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho para vocês e dizer que é muito importante, viu? Quanto mais pessoas incluídas no nosso meio, no cosplay barra Lolita, melhor. Mais gente, mais evolução. Então, sobre a inclusão do pessoal no cosplay, com deficiência, independente ou seja, na moda Lolita, eu acho que é importantíssimo, sabe por quê? Mostra que a sociedade cosplay, ela está unida. Como todo mundo sabe, tem umas passões que não são tão unidas assim. Então, o fato de a gente estar com digno de incluir todo mundo, e o pessoal estar confortável fazendo o cosplay, com uma Lolita independente, eu acho importantíssimo, porque nem inclusão é bom falar com o tipo, por que não? Oi, meu nome é Silvia, e eu acho que a inclusão de todos, na verdade, é muito importante para o meio do cosplay, porque o cosplay é para se divertir e para ajudar a todos. Inclusive, para mim, todo mundo tem problemas, inclusive nenhum. Então, eu acho que isso seria bom para todos, todos com amigos. Olá, meu nome é Cindy, eu estou usando a moda Lolita. A moda Lolita, ela é uma moda inspirada na época vitoriana, e também na corte inglesa, e na corte francesa, no rock rock francês. Então, esse é o estilo que eu estou usando aqui agora. A moda Lolita, para mim, foi a forma que eu encontrei de me estressar. Como assim, eu consigo montar as minhas roupas do jeito que eu quero, eu posso colocar uma tesoura do jeito que eu quero usar, o vestido que eu quero, quando eu quero. E é a forma que eu me sinto bonita, eu me sinto bonita me vestindo assim. Agora, trazendo isso para o lado da questão autista, eu acho que o autismo, o maior problema dele não é a pessoa que está dentro do espectro do autismo. São as pessoas de fora, que não conseguem entender que é uma pessoa como todas as outras. Nem que está dentro de um grupo que quer estar, muitas vezes. Então, tendo um grupo com uma moda mais diferente, que não é todo mundo que usa, eu acho que já é um grupo com uma qual as pessoas são mais acolhedoras e que está sempre aberto para receber pessoas, tanto ou não, no espectro do autismo. Eu trabalho com alunos autistas, eu dou aula de música e aula de inglês para alunos, que são vários níveis dentro do espectro autista. Então, assim, para mim, o que eu vejo, a moda Lolita seria bem benéfica, não só a moda Lolita, mas como o Cockplay, os outros estilos de moda Harajuku, que a moda Lolita se inclui. E é isso, eu acho que a questão que pode mais fazer diferença na vida de uma pessoa com autismo é isso, é a questão de ter uma comunidade bastante acolhedora e também o fato de que é uma forma de se expressar mais fácil, estar com pessoas que compartilham os mesmos interesses, pessoas que compartilham a mesma vontade de se vestir de forma diferente, você não está sozinho, você não precisa sair andando assim sozinho, vão ter mais pessoas parecidas, no mesmo estilo que você. Então, eu acho que isso já facilita, não só para a pessoa com autismo, mas para pessoas normais. Eu também tenho minhas dificuldades, meus problemas de me relacionar com pessoas e estar com pessoas que gostam das pessoas com autismo, e eu tornei isso tudo muito mais fácil. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho muito importante ter essa inclusão das pessoas no mundo cosplay, porque assim a gente pode se aproximar, todo mundo fica se sentindo igual, sabe? E a gente consegue conhecer essas pessoas, conhecer o que elas sentem, quais são os seus gostos, e percebe que elas são pessoas como a gente, não são pessoas diferentes, mas são pessoas que elas estão ali no mesmo gosto que a gente, no mesmo universo, e esse mundo cosplay pode unir todo mundo. Isso é sensacional. Olá, meu nome é Vanessa, também sou o nome Vini no Instagram, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje para falar sobre a inclusão do cosplay. Eu acho que é muito importante você incluir pessoas com deficiência no cosplay, moda lolita, até porque o cosplay não tem tipo físico, não tem cor, não tem idade, então eu acho que é, tipo, incluir mais pessoas, trazer mais pessoas para esse meio, porque querendo ou não, o cosplay ainda é mal visto. Então, se a gente incluir mais pessoas, talvez as coisas melhorem um pouco para a gente. Olá, meu nome é Valkyria, e eu fico lá porque eu acho super legal essa iniciativa do Martel, e essa inclusão das pessoas com deficiência no meio cosplay ainda, e é um meio em que nós podemos ser quem nós quisermos. Então, é exatamente sobre isso. É sobre ser livre para ser quem você quiser, e é um meio que abraço a todo mundo. Olá, meu nome é Tainara, eu sou amiga do Martel há uns bons anos, e foi sendo amiga dele que eu conheci a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de espectro no meio cosplay. E no conhecer isso, no conhecer ele, ver a vista dele no meio, eu entendi o quanto isso é importante, não só para a comunidade, mas para a pessoa também, a pessoa se sente inclusa no ambiente, e isso faz muito bem para o tratamento, desenvolvimento, e assim. E para a comunidade de cosplay, que é uma comunidade que prevê entregar pessoas, porque o cosplay não tem raça, não tem idade, não tem cor, não tem gênero, não tem nada. E não tem deficiência também, então, eu acho que é isso, assim. É importante que essas pessoas virem para o nosso meio, porque a gente abraça todo mundo, e é contra elas também, no meu bem. É isso aí. O cosplay é uma brincadeira, ou, por alguns, pode ser considerado uma arte. E isso deveria ser para todas as pessoas, porque a pessoa, repetir, pessoa diz isso, mas ok. Ela quer representar o personagem que ela gosta, ou que ela se identifica, e eu não sei por que isso deve ser restrito, para aqueles que se acham parecidos com o personagem, sendo que aquilo é para você se sentir melhor, para você se divertir, ou que você faça passar de um concurso. Tem várias possibilidades. Eu acho que deveria ser para todo mundo, deveria existir o bullying. Essas pessoas que praticam o bullying, deveriam ser expulsas do evento na mesma hora. E que outras pessoas veem isso, eu estou repetindo outras pessoas, mas em que outras pessoas veem isso, deveriam relatar para um superior, ou também chegar e falar, ou, não pode fazer isso, que não é legal. Eu gosto muito de realizar os cosplays, porque eu me sinto melhor, me sinto bem comigo mesma, e acho que todo mundo deveria se sentir assim ao realizar o cosplay. Sendo uma pessoa de deficiência, ou uma pessoa de deficiência, e isso vai melhorar na sociedade geek e médica. Oi, meu nome é Vanessa. Respondendo a pergunta de forma sucinta, quando você é uma pessoa com atitude, é muito difícil você desvendar a sociedade, porque é disso que a gente sente, diariamente a gente sente que a gente está desvendando a sociedade. Quando você se veste de um jeito, a gente sente que você está se expressando, é como se você estivesse aceitando o entendimento de outras pessoas e de você mesmo sobre você. E essa é uma grande vantagem para as pessoas com atitude. Então já quanto à comunidade, a comunidade ganha nos aspectos de uma nova visão, uma nova perspectiva, novas perspectivas em geral, sobre novos conceitos, novas ideias, novas relações. E também o acolhimento de mais gente, porque se você cria um ambiente com a sensibilidade, você automaticamente torna ele um ambiente que convida pessoas com deficiência a frequentá-lo. E isso é uma coisa que não existe na moda mainstream, casual, normal. Uma coisa que falta. E as pessoas buscam por isso nas comunidades alternativas. quando elas acham que é como se fosse War Queens e um pote de ouro no reino. Ou um prêmio de ouro no reino. Eu acho que a inclusão de pessoas com deficiência no meio cosplay e moda lolita é pouco falada. E a importância dessa inclusão é a agregação, respeito, aprendizado com as diferenças e principalmente quebra das barreiras e tabu, porque somos iguais e também apreciamos, assim como as outras pessoas, toda sorte de cultura. oi, 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 oi! Meu nome é irmã C. Teixeira. Eu não tenho autismo. E... Oi, gatinho! Bom, eu tenho autismo. O meu canal de autismo é leve. Eu tenho dificuldade sócio-nacional, eu não tenho a ironia, duplo sentido, eu tenho dificuldade também de desenvolvimento, de comunicação entre os lugares com as pessoas, eu sou bem tímida. Eu tenho também dificuldade, reciprocidade socioemocional, eu não consigo entrar em sintonia emocional e afetiva com outra pessoa, eu tenho muita dificuldade nisso. E o que eu acho da inclusão de pessoas com deficiência no mundo, no cosplay, na outra coisa bonita, o que eu acho? Bom, eu fiz uma colinha, fiz uma colinha aqui, que eu não consegui falar, então eu vou ler o que eu escrevi na receita. Bom, o que eu acho da inclusão, né, para a pessoa com deficiência, eu não me reposto bem. Bom, eu acho que é muito importante o meu disco, porque a gente foca em uma coisa que a gente ama, e nos sentimos bem com isso. Tipo, eu estou em um personagem que amo, que é Hatsune Miku. É, já me viram em alguns eventos cosplays aí, eu já assim, eu gosto muito. Eu me sinto muito bem com isso. E onde eu vou, eu não me sinto bem-vinda em eventos. E tipo, na escola, eu fico um pouco presa, e eu não me sinto muito bem. Mas quando eu vou em eventos de Armini, eu me sinto muito realizada por mim mesmo. E qual a importância dessa inclusão na comunidade cosplay? Bom, é que nos sentimos queridos e amados. E com essa inclusão, nesse mundo incrível que é o mundo cosplay, é algo inocente, que não tem ofensas e nem olhares maldosos. É um mundo mágico que nos traz felicidade e paz. Assim, nos sentimos parte importante para o mundo lá fora. O que é bem diferente da realidade em que vivemos. E eu espero que essa inclusão seja para sempre. Pois, isso fará toda a diferença para nós que temos deficiência. Na minha opinião, é acolhedor desses eventos cosplay. Eu me sinto super acolhida quando eu vou em algum evento cosplay. Eu vou de Hatsune ou de Pikachu. Eu mesmo faço limitação de Pikachu. Pikachu! Eu tenho vários bonecos e eu amo muito. E essa inclusão vai ser muito importante para nós. E é isso. Tchau para vocês. Olá, meu nome é Vera Lúcia. Eu sou cosmaker e sou cosplay também. Achei muito bacana essa oportunidade de estar aqui falando sobre a inclusão das pessoas especiais no meio cosplay. E a iniciativa do Marcel só ajuda as pessoas da sociedade a ver com bons olhos essas pessoas também inclusas. E achei muito legal essa ideia, muito bacana. Obrigada pela oportunidade. Olá, meu nome é Letícia. Eu tenho 24 anos e sou cosplay e design gráfico. Eu gostaria de, primeiramente, falar que eu gostei muito da iniciativa do Marcel de poder fazer esse documentário sobre a inclusão das pessoas especiais no meio cosplay. Sobre a minha opinião, eu acho que é sim essencial a gente falar sobre isso, sobre essa inclusão e essa igualdade. O meio cosplay é um meio que a gente utiliza para sair um pouco da rotina, para se divertir, para representar um personagem que a gente gosta e que a gente admira. Talvez um personagem que a gente tenha uma ligação e que a gente possa ser nós mesmos diante desse meio cosplay. E eu acho que, sim, a gente tem que ter, sim, a representatividade, a gente tem que ter a igualdade. E eu acho que tem que ser, sim, incluso e tem que ser falado sobre as pessoas especiais no meio cosplay, sim. Eu acho que é muito importante e eu gostei bastante da iniciativa. Então, eu sinto que a inclusão das pessoas com deficiência tem crescido, né? Nesse meio de moda, raradurro, lulito, cosplay. Mas a gente ainda tem um caminho bem grande a trilhar nesse sentido, né? Eu sinto que as pessoas, principalmente que organizam os eventos, né? Dedicados a, enfim, cultura pop de maneira geral, tem que levar essas pessoas em consideração. Ter acessibilidade, né? Na entrada do evento, banheiro, no palco. Que o pessoal sempre esquece, coloca a escada no palco. Às vezes é uma escada difícil de subir, o degrau é torto, né? Já aconteceu algumas vezes de pessoas que, por exemplo, usam cadeira de rodas, não conseguirem acessar o palco. Ou então terem que passar pelo constrangimento de terem que pedir pra alguém carregar elas lá pra cima do palco pra elas conseguirem se apresentar, né? Eu acho que seria mais humano que as pessoas pudessem levar isso em consideração também, principalmente os organizadores. E da parte de quem frequenta o evento, é ter noção de que pessoas com deficiência têm que acessar todos os lugares que as pessoas que não têm deficiência também acessam, né? Então as pessoas têm que ser receptivas, têm que ser compreensivas, têm que respeitar o espaço, né? Então se tem local demarcado, respeitar próximo ao palco, né? Deixar o pessoal sentar, deixar o pessoal com cadeira de rodas apoiar ali. Às vezes com uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade. Outra questão também, por exemplo, por que não colocar o intérprete de Libras, né? Junto ao palco também. São questões muito importantes e que o pessoal não tem levado em consideração e que é muito importante. Oi, gente! O meu nome é Alessandra e eu vim aqui pra dar um recadinho pra vocês nesse final de vídeo. Bom, eu acho muito importante todo mundo participar do meio cosplay do meio Lolita, independente de qual seja a sua deficiência, dependente se a pessoa é autista, dependente se tem algum problema. Lolita e cosplay é pra você se sentir bem. Então eu sou uma Lolita, eu vi tudo Lolita praticamente muitas vezes ao mês. E eu quero me sentir bem usando Lolita, independente do que as pessoas acham. Então acho que tá na hora de todo mundo se levantar e querer usar Lolita e querer usar cosplay. As pessoas têm que parar de rotular as pessoas, né? Ai, você não pode só curtir pelas, só curtir pelas, só curtir pelas no negócio do personagem. Ai, você não pode porque você é cadeirante. Não existe isso. Cosplay e moda Lolita é pra todo mundo. E é muito importante que todo mundo esteja nesse meio, porque é um e-mail super legal. Bom, é isso, gente. Por favor, vamos parar de rotular as pessoas. Vamos parar com esse preconceito todo. Vamos passar a abraçar todo mundo. Somos todos seres humanos e queremos o bem de todos. Não se esqueça, hashtag Lolita para todos e hashtag Cosplay para todos. Cosplay para todos.